O que é isso? Senhor! Ele veio tirar! Sedoso! Só adquiro os melhores materiais. Eu esfrego para tirar a gordura. Amacio batendo com merda e mergulhando nos miolos dos Karagors. Depois coloco na sua carcaça curada e te deixo bonito. Eu vou te expular! Ele está bem aqui! Ele está bem aqui! O que é isso? 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 Cuidado com essa pele! Eu vou te amaciar! Eu vou te amaciar! Henda-se! Henda-se! Serve-se um senhor brilhante! Vou servir como seu escolhido! Como ordenar? O que é isso? Retirma-la a nós! Junte-se ao exército do seu criativo! Eu juro servi-lo! Como desejar! Estão mirando no portão interno. Se esses orques chegarem na torre, será nela que eles irão morrer. Para de te rapar sem piedade! Se eu forco! Acho que vou te estrepar dos dois lados, só pra ver se é possível! Não, não pulver! Não pulver! Não pulver! Não pulver! Não pulver! Ae? O que você quiser, Jeffy? O que você quiser, Jeffy? Você estava achando que conseguiria manter esse forte Escória contra todo o poder do exército do Senhor do Escuro? Você vai obedecer! Junte-se a mim! É uma honra ser escolhido! A entrada está sendo atacada! Você se escuta, Jeffy! Você servirá ao Senhor Brilhante! Oh, dê-me Senhor Brilhante! Como quiser, meu senhor! O Senhor Brilhante! 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 C expecting you to detest! O Senhor Brilhante! O Senhor Brilhante! Lutou muito bem. Falei que defenderia esse forte como se fosse amigo. E no fim, ele é. E no fim, ele é. Traição! Retomaremos nossa fortaleza. Mataremos aquele Olog maldito e todos que estiverem do lado dele. E quanto aos que estão conosco? Tchau! 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 Não, não, não. Não, não. Você tem que acabar com ele. O que é que faço para isto? Guardião, tem um problema. Bruce tomou seu forte pra ele. Achei que era o plano quando ele me apunhalou nas costas. Nas costas, atravessando até a frente. Ah, digo, você estava sangrando. Perdão, a questão é que os outros orcs sabem que você pegou o Bruce com o seu... Permita-me agora. E eles sabem que ele escapou. O que foi bem marcante, devo dizer. Os orcs estão em fila querendo segui-lo. Agora, eu não quero dizer como fazer o seu trabalho, mas tem que acabar logo com isso. E talvez seja bom organizar um resgate. Um resgate? É, ele pegou um monte de prisioneiros. Um deles é o seu soberano, tenho certeza. Vai querer salvá-lo? Onde? Por aqui. Sério? Parecia que estava preso num espelho... Calado! São três prisioneiros. Entre lá e faça o que tem que fazer. Eu vou ficar aqui patrulhando a área. É, eu sou um bom batedor. Batedores vão adiante. E morrem. É por isso que eu sou bom. Ah, ótimo. Chegamos. Começando a patrulha. Pronto. Ficou muito. Essas venências terríveis. Nós conquistaremos hoje! Vem cá, sacou! Me tira dessa! Posso te ajudar! Sabia que viria, Jesse? Até agora certo. Tem mais dois prisioneiros. Sim, você disse três. E recuperamos um. Eu sei contar. Para! Isso vai ser útil! Eu quero curar aquele Ratbag! É as tripas dele que eu quero curar! Vou arrancar a sua cabeça! Ao seu serviço, senhor! Eu me deixo agora! Titor! Minha pedra! Minha pedra! Olha o que eu prefiro! Minha pedra! Este prisioneiro não vai querer liberdade. Ele vai querer uma espada na garganta, logo depois de ela cortar a sua! Minha pedra! Minha pedra! Minha pedra! Minha pedra! Eu venho derrubando os joelhos! Eu venho derrubando os joelhos! É o senhor crente que você está! Minha vida por você, você... Estou muito cedo. Estou muito cedo. Estou muito cedo. Estou muito cedo. Achei que você nunca viria Obrigado Bom, acho que é isso então Você pode voltar ao seu negócio de guerra e... Olá A conversa ainda não acabou Bruce Ah, sim, Bruce Tá no forte dele Seu forte Teve muitos donos do forte Quando aquele forte era meu Era um pouquinho arejado, mas aquela vista Olha, eu fiz muitas melhorias naquele lugar Como o seu túnel É, tinha um túnel de fuga Ideia esperta, eu pensei É ótimo quando precisa sair, sem dúvida Podíamos usá-lo Ué, não precisamos sair? Podemos usá-lo para entrar Certo Onde fica esse túnel? É pra cá Quase certeza Não é? Não é? Não é? Não é? Faltou, chefe. Qual era o plano? Resgatar seus homens? Trazer-os de volta para algum acerto de contas? Você trouxe junto esse shirak do Rat Pack. Mas assim, eu tenho alguns amigos também. A gente pode fazer uma festinha, um banquete, hein? A gente pode tomar um grog, jogar uns jogos divertidos, tipo... Arranque os braços do guardião. Pra cima dele, rapazi. Serta minha raiva. Um daqueles carrascos era meu amigo. Vou acabar com você pelo que fez com ele. Vou abrir o buraco em você que até um Caragor vai poder passar. Nós vamos matar ele algum dia? Lá, lói. Me põe seu ar, já não! Lá, 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 lássinha! Alói, lé, ativante-me chamar, né, você, se você, se eu quiser, ativante. Não! A CIDADE NO BRASIL Vamos derrotar Sauron! Como ordenar? Volta! Agora você sempre é vindo! Eu juro minha obediência! Minha vida por você! Você vai ver quem é o verdadeiro merda! Não é você! Quem está aqui está perigo? Que estranha prazeres, Guardião! Não era pra ser assim! Mas você vai me ver de novo! Como será que encara agora? Não irá longe! Nós o encontraremos e o usaremos para mostrar a todo mundo o que acontece com quem se opõe ao Senhor Brilhante! Ask we go on Este fortaleza está sob o meu comando novamente! Uma tentativa de rebelião foi reprimida! Os conspiradores foram executados e o líder em breve terá o mesmo destino. Vocês protegem esta fortaleza para o Senhor Brilhante. Aqui, meus inimigos não encontrarão fraqueza nem piedade. Apenas a força insuperável do meu exército. Apenas a força de usar a força de novo para o seu destino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Claro, mas você me deve. E deve ao guardião. Afinal, nos livramos do Bruce pra você. Não é bem assim que eu lembro disso. Bom, podemos discutir os detalhes o dia todo, mas o fato é que somos os seus rapazes. O que os outros orcs vão pensar se você não defender um dos seus? Ele tem razão. Orcs seguem os fortes. Se deixarem os nossos soldados serem atacados sem revidar, isso será visto como uma fraqueza. Talvez tenha razão. Tenho? Quero dizer, sim, tenho! Vamos lá! Vamos pegar o guardião! Olha só, trabalhando juntos, como nos velhos tempos. Cala a boca, vão nos ouvir. Como nos velhos tempos. Aí está ele, o Glorioso Senhor Brilhante. Sabia que aquele chorão inútil traria você a quê? Bruce! Te mostro quem é chorão. O que você fez com o guardião? Cala essa boca! Isso é entre eu e o nunca morto. Então, venha aqui. Acabar com isso. Tchê. Não, não. Isso está só começando. Primeiro, tem que doer. Depois, se um dos meus rapazes matar você ou aquele rato chorão, melhor ainda. Mas se não matarem, bom. É aí que a verdadeira diversão começa, não é? Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?